A Caldense é líder isolada da chave sul do Campeonato Mineiro, qualquer que seja o resultado do jogo de hoje à noite em três pontas entre Alfenense e Atlético de Três Corações. O Alfenense perdeu o mando de campo por causa das constantes brigas em seu estádio. A vitória da Caldense parecia fácil no primeiro tempo, mas o Flamengo cresceu no jogo e por pouco não chega ao empate. O gol e alguns dos momentos da primeira etapa você confere agora com a narração de Antônio Carlos Pereira. A atuação do Flamengo, Nael. Bianchi tirou o cruzamento, chegou o Russo, riscou o taco, olha só a abatida, Ailton Cruz, no rebote Russo, tira de vez. O Bianchi tentou da sua primeira retada de ataque, chegou o Tostão, mas Celso na hora exata cortou. E recupera ali é o Romain. E a última falta do Fábio, quarto zagueiro derrubando o garoto Romain. E você vai acompanhar aí a cobrança. E ali o Luiz Gustavo, também o Elzo. Vou ver quem é que vai disparar essa falta ali. Parece Elzo, o homem da cobrança. Seis minutos gravados, correu o Elzo para a bola. Um chute forte. E o gol. Gol. Caldance. Tostão, camisa 10. Ao 6 e 20. O que recupera aqui é Dásio. A tentativa com o Esquerdinha. O Ábito viu a falta em cima do zagueiro central, Celso. E o Celso dá uma bronca no Esquerdinha. O Ábito chega e mostra o cartão para o jogador do Flamengo. Gol sem bola no Esquerdinha. Tostão. Que finta em cima do Bianchi. Agora para o Brandão. Olha o Elzo passando. Vai receber. Vai entrar na grande área. E a falta na meia-lua. Vamos acompanhar a cobrança. Correu o Tostão. A batida. Na trave. Este vai tentar a arrancada para o ataque. Olha o Elzo de frente. A tentativa com o Tostão. Com o Brandão ali. O Elzo recupera. Pode disparar. Um chute. Quase, quase. O Verdão chegou lá. Que bomba do Elzo.